E bom dia português, é o Pedro. Estamos aqui na DC Universe Online, novamente, porque neste jogo passado foi um bocado difícil porque tive a palavra e a cultura estava francês. Mas não é minha culpa, é do jogo. Mas agora vamos fazer um personagem. Selecione um cifre de téléchargem exobyte. Crée uma configuração personalizada ou groupe as données de um heró ou de um criminel terreno. Selecione um alimento. Selecione uma personalidade para determinar seu comportamento social. Vocês vão ver o que eu faço. Se vocês percebem francês ou não. Então compreendam porque eu não estou a traduzir francês mas eu estou a ver o jogo. Selecione um mentor ou liga diretriz para aplicação das données. Selecione um grupo de poder a partir das données de exobyte, para determinar seu rôo de combate. Selecione um grupo de poder a partir das données de exobyte. Selecione um grupo de poder a partir das données disponíveis. Selecione um grupo de poder a partir das données disponíveis. Selecione um grupo de poder. Selecione um grupo de poder. Estão agora disponível. Modifico todas as categorias segundo seus dois. Selecione um grupo de poder. Recebe o desféciego ao terminar, quando eles terminam. Vamos lá. 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 Vamos lá.